Honra ao Mikhail Ivanov Queridos amigos, saúda-os honra ao Mikhail Ivanov. Recebam todo o meu amor, todas as minhas bênçãos. Hoje, neste dia em que termina esse calendário que vocês utilizam, eu estou aqui para acender o fogo entre vocês, portanto, a luz não tira férias, hein? Quem gostaria de sair de férias quando está na eterna alegria e contentamento, na unidade e na graça divina, hein? Como vimos neste ano, a fraternidade branca, o coletivo dum desenhou-se aqui na Terra, aproximando os irmãos, trabalhando, plenamente, na chegada da fonte. O aspecto eterno do coletivo dum unificou-se com vocês, representantes, agora, da fraternidade aqui na Terra. Encarnados, que recebem e vibram com as novas frequências, com os cinco novos corpos, na frequência da quinta dimensão. Esse é o trabalho que, agora, podemos ver, foi concluído e está chegando ao seu ponto mais festivo, podemos dizer, isso é, a vir nessas próximas semanas. Assim, portanto, celebrem, reunam e glorifiquem a presença do amor em vocês, a volta de Cristo em vocês. A presença de toda a fraternidade branca universal e de todos os irmãos da Confederação Intergaláctica é para celebrar com vocês, também, e é bem sabido que, antes de poder portar a Terra à sua nova localização, as frequências devem ser enraizadas na Terra, a fraternidade de luz deve ser ressuscitada na Terra. E esse é o trabalho que, agora, está sendo concluído, ao nível coletivo, nas diversas reuniões e efusões que permitem e permitirão fazer chegar, totalmente, a presença dos conselhos de luz entre vocês. Esse é um trabalho que, por muito tempo, tem sido o mais importante para a Terra, tem se podido fazer com mais ou menos facilidade, porém, sempre tentado, qualquer que fosse o coletivo na Terra, se ligado à luz vibral, que pudesse ser um transmissor das vibrações da fraternidade branca galáctica, que pode reconectar e renovar os velhos padrões e modelos energéticos, nas frequências de luz ascendentes, em ciclos de evolução divina até o trono. Assim, aproveitando dessa desculpa de seu calendário, encorajamos vocês a lançarem-se, totalmente, ao serviço, totalmente, ao acolhimento da luz, descartando tudo que os faz olhar para trás, duvidar no passo, hesitar. Portanto, esses são os tempos para a doação, para a luz e na luz, na obra que se conclui para além de sua vontade. Simplesmente, com a sua presença e alegria, com o seu coração aberto, todo o trabalho da luz e da fraternidade acontece, espontaneamente, através de vocês, através de um olhar, de um sorriso, através de sua presença de fogo, silenciosa, interna, desfraudam-se as forças da fraternidade que atuam a níveis, talvez, agora, incompreensíveis para vocês. Mas, uma vez feita a experiência, não resta dúvida da união e do trabalho conjunto que todos estamos levando ao termo. Como se tem observado e anunciado, repetidas vezes, o fogo do céu chega com mais e mais força, o fogo da terra segue pujante em pressão. Portanto, fiquem tranquilos pois, de momento, a obra da luz ainda tem de completar alguns aspectos na terra. Não se fala de mais tempo, mas qual é o tempo? Ainda se perguntam sobre o tempo. Sobre o sucesso dessa transição. Transição evidente, para os que a estão vivendo, tempos dissolvidos para os que estão em Cristo, tempos esgotados, para os que estão na eternidade. Essa é a minha pequena saudação, que começa nessa etapa de reencontros e de celebração dentro da grande família universal, a grande família que, reunida, recupera o seu estado eterno, a família que retorna à casa de numerosas moradas. Recebam todo o meu amor e que a graça de Cristo esteja presente a cada instante, a cada inspiração. Até muito em breve, irmãos, Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.